O giro cultural de hoje é o mais gastronômico e saboroso de todos os tempos. Estou no bairro mais italiano de todos, o Bixiga. O bairro da boemia paulistana, o bairro da cultura, o bairro da nossa querida Vai Vai. A Bela Vista chegou, é carnaval, o povo todo aplaudiu, estremeceu, sacudiu, vai vai, sorrindo. E hoje eu vim degustar uma típica lasanha italiana do Lazarela. A Bela Vista chegou, é carnaval, o povo todo aplaudiu. A CIDADE NO BRASIL